Em São Paulo, o goleiro Magrão deu um balão. Carlinhos Bala desviou. Roger entrou livre e completou. Esporte 1, Palmeiras 0. Falta levantada para a área. Roger apareceu sozinho e fez para o esporte 2 a 0. Dutra acertou a trave e ele mesmo pegou o rebote. Esporte 3, Palmeiras 0.